A partir de agora o torcedor confere todas as informações de Náutico e Chapecoense, jogo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, partida que acontece às 21h30, 9h30 da noite, no Estádio dos Aflitos. Escalações, arbitragem, transmissão, os detalhes das duas equipes, você confere a partir de agora. Então vem com a gente! Para o jogo de logo mais, tentando mais uma vitória jogando no Estádio dos Aflitos, o técnico Gilson Kleina deve repetir a escalação que venceu o Botafogo pelo placar de 3x1 na rodada passada. A expectativa era contar com o zagueiro Camutanga. No entanto, após um julgamento do STJD, o zagueiro Alvi Rubio pegou dois jogos de suspensão pela expulsão diante da equipe do Juventude em rodadas vezes da competição. O Timbu tem seis atletas pendurados, com dois cartões amarelos, os dois volantes de Javan e Matheus Trindade, que são opções no banco de reservas, além de quatro jogadores ofensivos que fazem parte do time titular, o Meia Jean Carlos e os atacantes Jorge Henrique, Eric e Guilhermo Paiva. Quieza e Thiago voltam a ser opções para o treinador do Timbu, jogadores que ficaram de fora das últimas partidas, até mesmo por conta daquela polêmica envolvendo alguns atletas do Náutico envolvidos em aglomerações no último feriado da Independência. Diego Silva, Ronaldo Alves e Álvaro seguem fora, entregues ao Departamento Médico, tendo aí Ronaldo Alves e Álvaro com a expectativa de, quem sabe, retomar as atividades no clube ainda nesse mês de setembro. Então, o Náutico provável para essa partida deve ter Jefferson no gol, Hereda na lateral direita, a zaga mais uma vez com Rafael Ribeiro e Fernando Lombardi e William Simões no lado esquerdo. Raul Dinei, Jonathan, Jorge Henrique e Jean Carlos, a composição do meio de campo, lá na frente, Eric e Guilhermo Paiva devem ser o time adotado pelo técnico Gilson Kleina tentando se aproximar ainda mais do G4 da Série B. O adversário do Náutico nesta noite possui o melhor aproveitamento em termos de pontos no campeonato da Série B. A Chapecoense, que figura entre as melhores equipes da competição, tem aí a melhor defesa também do campeonato com apenas dois gols sofridos. Um jogo complicado e a equipe do técnico Humberto Luzer deve sofrer pouquíssimas alterações em relação à última rodada. Um exemplo, a lateral esquerda, o Alan Ruschel, que resolvendo alguns assuntos particulares, ele será desfalque, assim como o Meia Denner, que por conta de um desgaste muscular, ele não participa desse jogo. O atacante Tiago Ribeiro, o experimentíssimo Tiago Ribeiro, estará como uma das opções no banco de reservas do Verdão do Oeste. Pode ser uma das armas da equipe catarinense para a segunda etapa do jogo. O lateral esquerdo, o Roberto, além dos volantes Alan Santos e Moisés Ribeiro, são alguns dos que estão entregues ao departamento médico do clube. A Chapecoense, que busca chegar à liderança nas próximas rodadas, vale salientar que a equipe de Santa Catarina tem duas partidas a menos em relação a todos os outros concorrentes da Série B. Ou seja, ainda tem pontos a serem disputados, inclusive jogos contra a dupla alagoana, CSA e CRB. Então a provável escalação da Chape deve ter João Ricardo no gol, Ezequiel na lateral direita, Jô Wilson e Luiz Otávio na zaga e Rafael Santos no lado esquerdo, substituindo Alan Ruxa. Anderson Leite, William Oliveira e Ronei, a formação no meio de campo. Lá na frente, Paulinho Mocelin, Matheus Ribeiro e Anselmo Ramon no comando de ataque. Deve ser a equipe do técnico Humberto Luzer para esse compromisso de logo mais. O trio de arbitragem que comanda esse jogo entre Náutico e Chapecoense, ele é cearense. Adriano Barros Carneiro é o árbitro principal do jogo. Ele será auxiliado pelo Cleberson do Nascimento Leite e pelo Eleutério Felipe Marques Júnior. O quarto árbitro será o senhor César Pereira Leite, do quadro da Federação Pernambucana de Futebol. Náutico e Chapecoense, às 21h30 desta sexta-feira, você acompanha para todo o Brasil com transmissão do Sport TV, menos para o estado de Pernambuco, que acompanha essa partida através do Premier. Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano.